Uma hora e quarenta e quatro minutos. Uma hora e quarenta e cinco minutos. Uma hora e quarenta e seis minutos, se escondendo de novo. Que imagem linda, nossa. Estou sentada no meu quarto, não tá legal ficar na janela, não. O céu é o céu. Maravilha. O céu é o céu. Maravilha. Uma hora e quarenta e sete, se escondendo mais. Uma hora e quarenta e oito. Uma hora e quarenta e oito. Dividindo a imagem. Carlos lá fora. Uma e quarenta e nove. A lua sumindo novamente. Duas e vinte e um, a lua se pondo. Aqui é a luz normal, aqui é a lua. Boa noite.